Aumenta o som aqui, Jay. Isso, aumenta aí. Gente, abaixa aí, o pessoal aqui está a gente consegue ver. Abaixa aí. Abaixa, gente. O pessoal do traste quer ver. E essa não tem como ver esse vídeo, não. Gente, tudo. Ah, é que tem? Fica em pé. Fica em pé, é que tem? Fica em pé, é que tem? Fica em pé. Qual é a outra coisa que eu mando acumulando para você, que é uma coisa. É uma coisa que eu mando num local. 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 O pessoal está vendo o ar. 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 O pessoal está vendo o ar.